O que é a turca? Vídeo da lá Essa é a mídia que está assim É um vídeo que eu conheço aí Eu não mando aqui, olha só Eu não mando aqui, olha só Para te ver, olha só O que é que é que é, olha só O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?